A Cristiana tinha uma pergunta também, também focando um pouco essa questão da institucionalidade, do próprio espaço e dessas novas formas de participação, a gente teve esse ano, considerando o processo das conferências, que era um processo que a gente considerava razoavelmente institucionalizado, com o Fórum Nacional de Educação, por exemplo, no caso da Educação. O Fórum Nacional de Educação tem sua institucionalidade, está funcionando, a gente considerava razoavelmente estruturado, razoavelmente estruturado, embora ainda seja uma iniciativa muito do executivo, foi um decreto ministerial, não foi uma portaria ministerial com o Fórum, não foi um projeto de lei, nada disso. E aí, esse ano, por exemplo, a gente foi surpreendido com o adiamento da etapa nacional da Conferência Nacional de Educação, sem explicações muito convincentes sobre o motivo e tudo mais. Então, também a questão é um pouco isso, sobre a institucionalidade desses processos. E a segunda questão é também como você acha que processos como eles, por exemplo, que o próprio Lama Hacker vem desenvolvendo, dialogam com esses outros espaços, uma participação mais tradicional, que já tinha um certo espaço. E como você acha que esses dois momentos podem dialogar? Tem que dialogar mesmo, sempre, eu acho que por muito tempo, seja, não sei se sempre, mas por muito tempo, os processos participativos, convencionais, vão existir e contribuir demais para o processo. A gente tem que sempre casar, e eu acho que o modelo ideal é realmente um modelo ídolo, que conjugue aí, dos temas tradicionais, dos temas tradicionais, dos temas tradicionais, né, que a gente está fazendo aqui conversa ao vivo, mas com possibilidade de geração digital, né, tem que casar isso daí. A questão da institucionalidade é um problema muito sério, porque há um grande demônio, inclusive, que aí, mal ou bem, a gestão do Lula e da Dilma estimularam e contribuíram para a institucionalidade. esses processos, né, lembrando que esse sistema de conferência começou já na Avenida, né, até onde eu sei, mas eu, nesse processo aí do PT no poder, foi muito importante, esse processo de institucionalidade. E tivemos aí, eu acho que foi um grande avanço da Cresda, da conversa de instituir o Plano Nacional de Participação na Instituição do Rio. Isso daí é uma coisa muito legal. Então, tudo isso são a... E aí tem um pensador, que se chama Benjamin Barber, que fala o seguinte, e muitos outros nessa linha da democracia participativa, né, e alguns muito radicais, e é o seguinte, olha, o sistema está hoje como está, com pouca representatividade, porque não se investe em Estado, em institucionalizar formas de participação, de maneira que isso está natural para o cidadão do século XXI participar, né. Para nós não é natural participar. Então é isso, a gente foi criado, educado, para no máximo votar. É isso? No máximo votar, participar de uma campanha, fazer um processo de desenvolvimento de vez em quando. No máximo, agora, com as redes sociais, com a internet, etc. Inclusive, com essa nova geração, a geração Z, partidos digitais, que tem interação com a premissa básica de existência, aí está questionando tudo também, né. Então, os nossos filhos aí, o Nenso e tal, já vem com essa, com esse modus operandi aí, já natural. E aí o meu desafio é isso, como institucionalizar essas coisas. Meu medo é o seguinte, que entrei um movimento mais conservador, e que é exatamente como estatalizar esse processo de institucionalização, que já vinha bem, né, como se fosse uma, ligando a isso a uma política de ideológica de um certo governo. E é o que eu acho que tem que desenvolver a sociedade. Então, as pessoas estão confundindo ações de governo com ações de Estado. Então, isso é a ação de Estado, independente do governo. Olha, obviamente, o humano ter esse transferido, a brigarada danada de iniciativas, com essa bombardeada ideológica que eu acho, é a sociedade manter o apoio dessas reações. Então, é, mas ainda tem, eu acho que tem muitos mais lugares, né, e como institucionalizar eu. Só também aproveitando, eu lembrei de um outro ponto, que, como é que está? Claudinho. Claro que tocou, que eu não posso deixar de citar, que é a questão da comunicação desses canais de participação, né, e como é mais, mais analógicos, e os mais virtuais, né. Muitas, alguém de vocês já ouviu falar do Enemocência? Sim. Você, quem mais? Três pessoas, né, é isso. Sempre assim, dez por cento. Sempre assim. Participando aí também, pouca gente, né. Então, as pessoas, essa informação não chega. E por que não chegam as pessoas? Existe alguma acessão bacana na cidade, não é? Aí que está o ponto. Aí tem que eu nem esconder, né. As perguntas já foram para o meu voto. Saindo. A informação aqui está boa, né. Aí eu acho que está o problema, ou a grande deficiência de comunicação do Estado. Porque ele faz o problema crônico. Tem muita coisa boa que acontece em vários governos, as pessoas não sabem. Não sabem. E aí tem o problema de comunicação do Estado. Não adianta criar EBC. Tem o maior sistema de comunicação do planeta do planeta. Tem uma TV. Tem um estúdios do primeiro mundo. Tem uma rádio. Tem uma agência de notícias. Tem várias coisas. É uma equipe de mais de 300 a 400 profissionais. E muitas coisas que acontecem na cama. Mas são muito bem complicadas. São comunicadas. de maneira extensiva. Como também não é fácil fazer as comunicações. Como é que vamos fazer as comunicações? Publicar uma matéria. Comprar um espaço no Jornal Nacional. Que tem uma audiência. Participar aqui da discussão sobre o Márcio da Internet. Entra aí. Será que pode ser? Esse é capisco também. Eu acho que não. Tem que usar as redes sociais, né. Então, eu acho que tem esse grande gap da comunicação, né. que tem que ser melhorado, né. A comunicação. E a comunicação pública é muito travadinha, né. Tem muito ainda a visão do século XX de comunicação. Não faz relações públicas do 2.0. Se você vai... Se você vai... Eu tenho pau hoje numa reclamação, sei lá, da tinta. No Twitter, no Facebook. Tem mais chance, além de receber o cara, né. A tinta. É isso? Porque eu aqui, lá, já que é minimizar o efeito, né. No círculo, na imagem, já fica lá. Eu acho que o presidente é um 2.0. É a auditoria, 2.0, né. Tenta resolver esse problema. A Câmara faz isso. Acho que o presidente é público também que faz isso. Falando tudo, não faz isso. Então, poderia fazer. Poderia fazer, Deus não faz. A Câmara faz isso.